Quinzão eu tenho uma dificuldade tremenda em entender a direção principal do gráfico, a tendência principal do mercado. No seu setup, qual é o operacional, qual é a leitura que você faz e qual é o tempo gráfico que te ajuda a detectar a tendência principal. Eu separei a movimentação dos preços através da velocidade que eu quero nos sinais e o gráfico de 15 minutos é o que eu costumo chamar de mapa. É ele que me dá a tendência principal. Então o gráfico de 15 minutos é o meu mapa. E o ajuste fino é o gráfico de 1 minuto. Que isso significa que só com esses dois tempos gráficos já é o suficiente para detectar a tendência do mercado? Com o passar do tempo, você vai provavelmente sentir muita vontade com esses dois tempos gráficos. Mas todos os dias eu faço uma preparação. Essa preparação é a análise que sai do gráfico diário até chegar então no gráfico de 1 minuto. É importante que você marque qual é o suporte importante, qual é a resistência importante do gráfico diário, qual é o momento que o diário está, se ele está no início, no meio ou já no alvo, no fim de um movimento. Isso vai te dar um contexto melhor do que pode acontecer na entrada aí. Então vamos partir do pressuposto de que o mercado está numa belíssima condição de compra no gráfico diário. O que subentende-se quando o gráfico de 15 minutos tem o sinal de compra? Cara, está tendo um alinhamento entre os tempos gráficos. Meus amigos, essa é a hora onde os preços tendem a se locomover um pouco mais. Ou seja, tendem a ficar por um período talvez mais longo de forma direcional. Dependendo da situação, você vai olhar o gráfico diário, o mercado está numa resistência importante já esticado. E aí você vê muitas vezes que o intraday dá uma compra, mas começa a cair rápido, dá uma compra e cai na cara e destopa. Significa que provavelmente os preços no gráfico diário já estão motivando a maior parte dos players a começar a realizar lucro, a se sentirem satisfeitos com o movimento que já foi forte de alta. E aí então, ali naquele nível, você vai redobrar o seu nível de atenção para ver qual é a mudança de comportamento no seu mapa. Qual é a mudança de comportamento no seu ajuste fino. Então eu costumo sim, trabalhar com dois tempos gráficos, mas faço todos os dias essa preparação nos tempos maiores, ou seja, diário, 60, 15, até chegar no gráfico de um minuto. Depois, ao longo do dia, eu já tenho as minhas marcações e o contexto do que pode acontecer para seguir buscando as oportunidades no mapa e no ajuste fino.